A Fiat Idea foi lançada em 2005 nas versões ELX 1.4 e HLX 1.8. É considerada uma minivan compacta, seu grande atrativo está no bom aproveitamento do espaço interno, além da facilidade de se encontrar peças, já que muitas delas são compartilhadas com o hatch palio. Antes de qualquer investida, tenha em mente que as versões equipadas com câmbio Dualogic costumam travar e não trocar as marchas.